Olá, eu sou o Diogo do Grupo Friagos Abraços Grátis e, antes de mais, queridos, parabéns ao projeto Tudo Vai Melhorar pela luta e pelo trabalho que tem desenvolvido contra a discriminação e o bullying homofóbico. O nosso último projeto teve a parceria da casa e o projeto Tudo Vai Melhorar e tem como tema não podemos mudar aquilo que somos. Nós não escolhemos quem amamos e acho que o amor não tem só uma cor, o amor tem várias cores. Nosso abraço não escolhe etnias, não escolhe orientações sexuais, é um abraço universal e eu acho que o amor também deve ser universal. Por isso, mando-vos aqui uma mensagem de força e de esperança porque não desistam de ser quem são e não desistam dos vossos sonhos. Acreditem que tudo vai melhorar. Um abraço.